Bem-vindos a Sobrevivência e Terapia. E hoje é dia de fazer um pavê de limão. Simples, fácil, poucos ingredientes e em poucos minutos fica pronto. Tenho aqui um pacote de biscoito tipo champanhe, dois leite condensado, dois creme de leite, suco de dois limão e para cobertura um pacotinho de chantilly em pó e 100 ml de leite. Então, vou dar início retirando o suco desses dois limão. Olha só, os dois sucos de limão renderam 140 ml, mas em relação ao suco, eu sempre digo, vão colocando e vão provando, porque às vezes um limão do outro é mais ácido ou menos ácido e pode dar diferença. Então, para começar, eu coloco 100 ml e depois eu vou provando para ver se está de acordo. Então, aqui eu vou colocar os dois leites condensado no liquidificador, os dois creme de leite e 100 ml de suco de limão. E vou liquidificar, para vocês verem que é bem rapidinho. E olha só, então vamos colocar aqui, ó, 100 ml e depois eu coloco o resto, se necessário. E olha só, pessoal, fica um creme bem firme, ó, quase que um mousse. O limão, em contato com a proteína do leite, que tem no leite condensado e no creme de leite, a tendência é endurecer. Então, aqui vamos montando as camadas, ó, coloco uma pequena camada desse creme, vou colocando aqui, ó, os meus biscoitos. Eu não molho, eu prefiro que ele fique mais firmezinho, tá? Mas, se você quiser molhar no leite e umedecer, pode ser. Enquanto eu vou fazendo isso, vou colocar na batedeira para ir fazendo o chantilly. Eu utilizei todo o suco de limão, tá, pessoal? Porque eu provei, não estava muito forte, então eu coloquei todo. E aqui não tem mistério, é só ir alterando as camadas até finalizar o creme e os meus biscoitos, ó. Uma pequena camada, cubro os biscoitos e vou fazendo dessa maneira, até finalizar. E na batedeira, conforme eu falei, coloco o leite e o chantilly em pó e deixo bater até ficar no ponto desejado. E olha só, aqui eu bato por um minuto em velocidade baixa, depois por mais uns três minutos em velocidade alta. E olha só, então finalizei aqui com os biscoitos e o último creme e aqui o nosso chantilly. Deixa eu mostrar o ponto. Olha só, o leite quanto mais gelado, mais fácil de fazer ele, tá? Então, é uma dica. Então, vou acertar aqui e já volto para colocar o chantilly sobre o creme. E olha só, com uma espátula, eu vou colocando pequenas porções. Não precisa colocar açúcar, nada, além do que tem no pacotinho de chantilly, tá, pessoal? Ele fica bem leve, mas é melhor assim. Então, aqui é só espalhar. Podia ter colocado numa manga de confeitar, mas assim mesmo dá para fazer, ó. E olha só, com a própria espátula, a gente vai fazendo pequenas ondas. E olha que lindo que fica. Não precisa nem um saco de confeitar para decorar. Agora, vou levar na geladeira por umas duas horas, mais ou menos, e depois eu volto para mostrar para vocês. E olha só, pessoal, ficou uma hora e meia na geladeira, já deve estar firme o creme. Então, vou tirar um pedaço para mostrar para vocês. Bem simples de fazer e olha isso, ó. Olha o que é esse doce. Maravilhoso! E olha, então, que receita simples, fácil, que você pode fazer aí na sua casa. E esse pedaço é para você que nos acompanha. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e até a próxima receita.